Se vocês quiserem aprender de uma vez por todas essa edição, que é super fácil e é o segredo de vários vídeos de blogueiras e influenciadoras, continuem assistindo esse vídeo porque eu vou compartilhar tudo com vocês agora. Oi, oi meus amores! Tudo bem? Aqui é a Gabi Gouveia, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, já comece deixando o seu like e se inscrevendo pra não perder nunca mais os vídeos que eu posto por aqui. Temos vídeos todas as semanas e eu tenho certeza que você vai gostar. Como vocês puderam ver na introdução desse vídeo, finalmente eu vou trazer, desvendar esse mistério das grandes influenciadoras, como é que elas fazem esse vídeo que parece ser tão complicado, como é que espelha, como é que faz esse truque, né? Duas de você em um mesmo ambiente e é muito fácil, gente, muito fácil. mesmo e eu vou compartilhar tudo com vocês agora. Antes de começar o tutorial em si, eu vou dizer que nós vamos utilizar um aplicativo de celular e o aplicativo é gratuito. É o aplicativo que eu sempre indico pra vocês, que eu tenho utilizado e virou o meu queridinho. Então, pra todas as edições no meu celular, eu só utilizo ele hoje em dia, tá bom? A única coisa que eu edito em programa convencional, em computador, são os vídeos aqui no canal que eu utilizo o Sunny Vegas, eu já falei várias vezes por aqui, mas pra todos os conteúdos que eu faço, lá no meu TikTok, no meu Instagram, os dois é Gabi e a Rigolvia, se você quiser me seguir eu vou ficar muito feliz. Tudo é feito por esse aplicativo e o aplicativo é o Videolip. Corre baixar se você não tem ele no seu celular pra gente seguir o tutorial a partir daqui, combinado? Ele é um tutorial, por mais que pareça muito difícil, é nível tipo 1 de dificuldade. Ele é muito fácil mesmo, tenho certeza que você vai pegar bem fácil. E sem mais, né, falação, que vocês sabem que eu falo demais, não reclamem, que eu sei que tem sempre gente que reclama, mas, gente, por favor, né, eu tenho que me apresentar, eu tenho que apresentar o conteúdo, então, enfim, bora pro tutorial de uma vez por todas. Primeira coisa que você precisa fazer é gravar dois vídeos no mesmo cenário, por isso, posicione a câmera em um local em que ela não se mova, grave um vídeo fazendo o que você quiser, pode ser a transição de roupa, segurando algum objeto. Feito isso, bora pro próximo vídeo. Grava onde você quer que apareça a sua gêmea, cuidado com a iluminação, e daqui a pouco eu vou falar sobre a iluminação. Salve! E agora nós vamos abrir o aplicativo. Primeira coisa que você vai fazer é clicar nesse maisinho vermelho e importar os vídeos que você já gravou e quer editar, pra você se transformar numa gêmea. Você arrasta uma camada pra cima, ó, vai ficar desse jeito, uma camada em cima da outra. Você pode trocar se você quiser, e ó, tá vendo? Não tá aparecendo a outra camada que tá embaixo, e nós vamos mudar isso daqui a pouquinho. E se você quiser cortar também, você pode cortar pra deixar o vídeo certinho. Depois disso, você vai clicar em máscara, linear, e vai aparecer essa linhazinha no meio, e aí você vira ela pra algum dos dois lados, até aparecer você do outro lado. Não tem segredo, e é só você realmente ir mexendo. Se você puxar um pouco pra direita, vai aparecer só uma camada, se você puxar pra esquerda, vai aparecer outra. Enfim, você vai organizando. Uma dica importante que eu quero dar pra vocês, é pra vocês gravarem esse vídeo no mesmo horário, se possível, à noite, com uma luz artificial. Porque assim as camadas vão ficar exatamente com a mesma luz. Se você gravar 20 minutos depois, em um dia com sol, por exemplo, a luz vai ficar diferente, e não vai ficar tão realista. E aí você pode ver que eu continuei a edição, continuei realmente só cortando, cortando pra ficar o mais certinho possível. Tem também, se você quiser nesse aplicativo, algumas opções de filtros, pra você padronizar tudo. Você pode diminuir a opacidade, colocar menos ou mais, enfim. O céu é o limite. É realmente você mexer, e olha só o resultado. Que coisa incrível que fica. Esse é o segredo da edição, das influenciadoras, que postam vídeos de looks, que se trocam rápido, que ficam gêmeas uma do lado da outra. Gente, facinho. Falei que era facinho. Dica boa é dica compartilhada. Se você fizer essa edição, não esquece de me marcar. Salva com a maior qualidade que você conseguir. E aí você pode postar em qualquer rede social. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial. Eu falei que era facinho. E vale lembrar também que tem vários outros tutoriais, tanto aqui no YouTube, quanto no meu Instagram, que eu já falei, que é a Gabi Arrigolveia. Corre me seguir e se inscrever pra ficar sempre por dentro de tudo. Eu falo que o nosso lema aqui é que dica boa é dica compartilhada. E todas as dicas que eu posto são dicas reais pra pessoas reais. Então eu quero ajudar pra que você tenha os seus conteúdos elevados a outro nível. Então se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no like. Se inscreve no canal pra receber sempre em primeira mão todos os vídeos que eu postar. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui com toda a sua galerinha que você quer que aprenda. Um beijo e até a próxima.